O que é isso? Pega o binóquio e fica olhando para a parede. E eu? Tem alguém olhando para a parede aí, velho. Eita, porra. Vixe, velho, eu vou morrer. E esse é ele, mano? Uma viatura. Aqui? Está com o ouvido bom, mano. Eu escutei também. Viado, eu preciso sair daqui onde que eu estou, João. Opa, 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 silencio, silencio. Na favela, né? Pô, Chiba, você consegue me tirar daqui, mano? Onde você está? Estou vendo os caras ficando da casa ali. Estou numa casinha aqui depois da barragem. Viada, aqui ó. Olha para o lado morro aqui. Eu vou fuzilar, velho. Estou vendo que tem um binóculos, um mirado com o arcavo, um outro ali em barro. Caralho, eu tentava aparecer. Cadê o Wely? Sumiu? Você consegue me tirar daqui, viado? Sumiu. Fila para a esquerda lá, Wely. Caralho, cadê você que eu não estou te vendo? Esperto que eles podem dar a volta, né? E tentar vir para cá. Não, eu estou vendo eles ainda. Mano, se eu cair aqui eu morro, viado. Ô, Tonho. Eu? Olha em direção ao morro aqui. Vocês estão em ação. Ó, Otávio. Eu estou mirado em você, Tonho. Tá, mas eu não estou te vendo. Aqui, ó. Vai vira mais a sua direita. Direita. Estou perto do caminho agora. Ah, tá. Estou te vendo ali. Se eu cair daqui eu morro, velho. Cara, sabe o que você faz? Ai, ai, vai vendo. Não, animal. Ué, agora você está morto. Não. Ai, carai. Não. Sabe o que você faz? Sabe o que você faz, ó. É que eu estou com pouca... Vai, sobe aí, sobe aí. Não, não, por aí não, animal. Só caiu, desgraça. Sobe, vai pra casa. Parece que... Vai pra casa aí, é isso. Vai pra casa. Ahn. Vai, entra nela aí. Pera aí, cadê tua moto? Minha moto caiu dentro de um buraco lá que não tem nenhum pé. Aí, vai passando por aí. Vai, vai pra esquerda aí. Eu acho que aí dá pra você descer, mano. Tem que cair aqui. Eu não morro, carai. Não, acho que não morre não. Não morre não. Não morre não. Desce nessa casa aqui. Não, essa aí não. Essa aí não vai dar não. É pra cá. Na casa de cá. Isso. Desce pela pedra. Isso. Desce. Desce aí também. Quase que cai de cara. Desce aí. Agora o que eu vou fazer, mano, é o seguinte. Fica daí olhando e se foda. Não vai sair mais daí não. Pera aí, pera aí. Alguém me arrastou. Vem pra cá. Vai ficar aí em cima agora. Ô, brasileiro. Oi. Sobe nessa muretinha aí, ó. Sobe no telhado e desce pela pedra. Calma aí, vou tentar lá. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Nossa, cagada. Eu sou muito cica. O clique foi pra rolar na hora. Que porra foi essa? Não entendi pra nada, velho. O cara tava na pedra na hora que ele já tá dentro da casa dele, velho. Eu nem... Eu só vi ele falando na pedra. Na hora que eu fui a tropeçar, eu mirei a arma e cliquei pra rolar, jo. E aí, mano. Cadê o Wery, velho? Acho que eles tão ali na favela do lado, hein, velho. Será que eles tão lá, não? Ó, tô vendo a guerra da criança. Eles tão invadindo a cerveja. E aí, mano? Olha o camburão lá embaixo, olha lá o camburão. Eu não tenho visão não, velho. Olha lá embaixo, na frente do campinho. Ah, tá se tão ali de binóculos. Deixa eu ver. Onde é que vocês tão, hein? A gente tá bem aqui em cima da casa de alguém, mano. Vai lá no ar de marraio, né? Não tô nem vendo o camurão. Eu acho que o águia foi abatido. Vocês não tão lá embaixo, não, né? Não. Ah, a gente tá aqui em cima da casa do 06. É o 6, né, aqui. 7, 6, 5. Acho que a casa é 5. É o 6. É o 6. Eu tô do lado direito da venda. Eu só vi que eu fico aqui, ó, rapaz. Tô fazendo meus parco louco aqui, ó. E aí, velho? Que que cês tava fazendo enquanto eu notava aí? O que mais cês tava fazendo? Acho que não sei, não. Tá cobrando mais alguém? Cobrar um agora pouco. Mas cês tão cobrando mais alguém? Tipo, ela diamante? Não. Tem que voltar com esses RP aí. Bora lá. Agora fica parado aqui. Ah, a gente tá fazendo nada aqui. Tem que ficar esperando a ação da polícia. Olha lá o bate-papo da milícia. Vem. Bora lá ver esse negócio do diamante. Ó, mole, a gente pode meter um sequestro mesmo tendo uma pacificação, né? Pior, 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 pior. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Sequestro. Eu vou... Cadê? Sair daqui. Ó, bananinha. Vão todo mundo bananinha. Ah, cê é louco, mano. Cê quer ser exportado lá da NASA, mano? Alguém pilota aí que eu vou mijar. Eu tô pilotando já. Ixi, mano. Sai desse carro, é na moral. Cê é muito ruim, velho. Cê é muito ruim, mano. Melhor do que eu não vou levar dano, velho, logo. Puta que pariu. Calmei, 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 calmei que... Vai devagar, mano, vai devagar. Calma, mas tem que ir em dois carros pra levar o sequestrado. É, aqui tem que levar o sequestrado. Animal. E a Gemayla jogar no porta-malas. Ó, eu tô sem pistola, tá? Tô sem pistola. Trás três, cara. Para, 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 para. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Meu Deus do céu, cê já tombou pra mim aqui, velho. Pra mim também. Caralho, calma aí, mano. Vai lá no carro amarelinho com ele lá, ó. É melhor, mano. Tô é louco. O cara conseguiu rampar o carro ali na primeira reta. Ué, deixa eu dirigir, mano. É porque senão vai me foder muito. Deixa não, deixa não. É um cabaço. Ah, te foder. E aí, aí, aí. Vai entrar não, tiozão? Tá agarrado na porta? Vamos passar lá na... Na praça, aí. Se eu tiver um carro com quatro portas, eu vou roubar ele. Calma aí. Deixou nem tempo, cês já roubaram o carro. Cadê o carro? Calma aqui. A gente vem da favela, já. Cadê vocês? Tá aqui, né? Tá da favela, cadê? Aqui é o carro que a gente roubou aqui, ó. Meu Deus do céu. Isso aí pra mim tá prata, mano. Como é que é ouro? Não, de longe tá prata, galera. Vem pra cá, cheguei com o carro aí. Ele tá parado. Não, pior que é dourado mesmo. Dourado? Essa porra parece tá prata, velho. É carro do jogo. É, a gente roubou do canal que tinha roubado. Ah, porra. Caraca. Aí, esse carro aí é bom, hein, velho. Ah, se pensou esse carro fosse blindado, velho. Tirar uma foto. Não duvida que não seja blindado. O que é que os caras querem ver? O que é milícia? Quer que eu testo? Quer que eu testo? Pra ver se é blindado? Não, não. Por que não? Hum, tanto não. Se não for, nós foi do carro. Não, porra. A gente vai dar só um tiro na porta. Bora, viadão. Bora logo. Bora sequestrar os caras logo. Bora, bora. Só sei que esse carro não vai correr não, viadão. Mão pra cima, vai. Levanta a mão. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Tranquilo, senhor. Tranquilo. Puta que pariu, hein? Nem fudendo. Me fica ali do lado do cabeço de repolho, vai. Ô, mais respeito aí, senhor. Mais respeito aí. Tem que prezar o respeito aqui, né? Qual que é o seu nome aí sem camisa? É, cachopa. E você, o cabeço de repolho? Sei quem é esse mano não, mas eu sou o Tonhão. Como é que é? Não sei quem é esse cabeça de repolho não, mas se for comigo, eu sou o Tonhão Como é que é o nome do senhor aí, rapaz? Fala logo Eu tô falando, senhor, Tonhão Ah, positivo, eu vou estar algemando vocês dois aqui pra gente fazer uma revista, tudo bem? Tranquilo Você é morador? É morador? Exatamente, senhor, eu acabei de descer da minha casa aqui Mora, mora com a minha mãe no barraco ali de cima Ah, morador, né? Vocês trabalham de que vocês dois aí? Ah, eu faço entrega Mandeira 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 e o outro é o que? Eu faço entrega, as delivery Ah, entrega de comida, então Ah, também, qualquer tipo de entrega A gente tá sempre fazendo uns bicos aí pra poder ganhar uma grana É, vou estar revissando vocês dois aí Você é só ver que eu tenho um corvette O que que faz delivery de ter um corvette? Tá, você abre bem as pernas aí, por favor Cara, tem que ter um delivery de caviar Vou revistar isso aqui Senhor, então a gente tá limpo, senhor A gente não faz nada de errado, não Sou só morador da favela Não, esse carro aqui é seu, né? Você tava dentro dele? É, meu Você tem habitação pra ter dirigido nele? Tenho Tá liberado, senhor Não tenho nada não, senhor Eu sou um cara de... Vou te jogar de aqui pra gente olhar nele aqui Não faço nada não Vou te resolver mais, você pode virar de frente pra mim Tranquilo, senhor Caralho, eu tinha acabado de tirar as armas Ele é seu amigo? Ele é, senhor Então, a gente acabou de descer E eliminar a carona pra mim Lá na garagem Pra pegar meu carro Pode se juntar lá o outro lá Caralho, a gente acabou de tirar as armas Tudo, mano Na hora que a gente desceu A casa, o cara já Tá limpo aqui o cachorro Então, vocês estão liberados aí Isso aqui é uma voldagem de rotina Cara, não tomou nem um mútuo aquele carro amassado Tudo bem, senhor Tudo bem Seu Deus, sorte Acho que tá amassado só pra mim O que o policial ali não fez nada É, rapaz Foi sorte essa aí Sorte pro guardar a pistola Nossa, eu tinha acabado de guardar a caia, as paradas, tudo, velho Ah, caralho, velho Nunca mais Nunca mais mesmo, filho Nossa, foi cagada A gente ainda tá atrás da polícia Vai devagar, porra Seu carro tá quebrado não? Pra mim tá quebrado Pra mim, quem entende? Ah, foi por isso que ele mudou muito aqui Pra mim tá quebrado Vai devagar, vai devagar Deixa ele Mesmo a blusinha, tá ligado Bom, rapaziada Vocês devem estar entendendo o corte que deu aí Tipo, na hora que a gente foi lá pra sequestrar o cara O meu PC travou Então isso aqui já é outro dia Aí eu fui lá na favela Tirei a roupa Na hora que eu desci da casa O policial bateu de frente Deixa ele na garagem ali Aí você vê que eu vou lá naquela lotérica nova Deixa eu ver Ver como é que é Acho que o sorteio é hoje, né? Não é todo domingo? Acho que é, né? Então eu vou lá comprar minha fezinha, cara É quanto? É 40k, né, velho? 40k, mesmo? Puta que pariu, velho 40k, mano Tomara que eu ganhe, né? A polícia não tá aí, não Se quiser cortar, pode ir O cara deixou o carrinho aí Engraçado que eu falei pro policial que eu faço delivery Imagina se eu tivesse com um corvette O cara que faz delivery tem um corvette Cara, não dá pra fechar essa porta, não Deixa eu ver aqui Será que tem que ter com o dinheiro na mão, velho? Acho que não Vamos embora Qualquer coisa eu aluguei esse carro, velho Se a polícia parar Já tá marcado Essa cor aqui chama mais atenção Imagina Aonde? Nossa, pior, velho Ali na frente, mano Caralho Ficar esperto, velho Fiz nada de errado Tranquilo Tem que ficar esperto olhando pra trás, tá? Que eles podem tentar vir atrás Nada lá Aqui sinal tá verde ainda Tá de boa Acho que eles não tão vindo atrás, não Ah, não Você já comprou a parada aqui? Nem vi o que você tinha falado Comprei Comprou já? Não Tranquilo Tem que ver que hora que vai ser o sorteio Muito caro 40k, velho Você tá sem dinheiro? Não Eu comprei o carro Ah, tá Você comprou o carro Aquele Porsche lá, né? É Quanto que foi aquele Porsche? 1.500.000 Hum, é a Panameira Ele ia comprar um Corvette Só que tava sem vontade de farmar Hum É, o Corvette é top, velho Paguei 2.300 nele Ah, e foi bom Ixi, aqui não vai dar pra deixar lá Senão a polícia pega Isso aqui não abre Beleza Acho que tem estacionamento aqui É lá do outro lado tem Aqui também Nem estacionamento, mas Deixa eu só dar um save A minha vozinha não tá meio igual da polícia Bora lá ver essa porra Essa facada de 40k Nunca vi uma lotérica Tem que pagar 40 mil, velho Então Vamos ver E aí, mano Caraca, apareceu um segurança, velho Tá vendo o carro Comprar ticket Nossa senhora 40k Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Deixa eu ver Comprar Vou ter que comprar esse ticket aqui Comprei Pronto Ticket comprado Aguarde o resultado no Discord Então vai ter o nosso aplicativo Parada Deixa eu ver, cadê Não tem nada no inventário, será? Não fica nada Acho que Vai direto pro Discord É Tem uma sala lá Ah, a sala lá mostra Tipo Encontro a ticket Caralho, aí é top Será que não roubar meu carro, porra? Tem outra coisa também, velho Deixa eu ver uma coisa nova Botaram Botaram Será que não tem mais nada, cara? Botaram emprego de esmeralda Acho que é Esmeralda? Acho que é esmeralda Ou diamante, não lembro Não, diamante já tinha Esmeralda E onde é que pega essa esmeralda? Uma caverna, pelo que eu vi Tá, porra Aqui é ouro E qual é a cor, será? Deixa eu ver aqui Eu tô vendo que ele botou uma lote de mergulho também, né? Sim Tipo, o cara comprar uma roupa de mergulho Rapaziada, vou dar um cortezinho aqui Se pintar alguma coisa Eu volto com vocês Demorou? Então já volto aí E aí, irmão? E aí? Quer testar ali não? Na reta? Bora testar ali na reta aí, você Não Hã? Tá Acabou Bora lá Cheguei Calma aí, calma aí Vamos ali naquela reta ali do hospital Ali Me segue aí, me segue aí Caralho, cara O cara tá lá na frente, mano Nem começou a parar, tá ligado? Cheguei, cheguei, cheguei Vou te mostrar onde começa O meu espeguinho eu faço ali na frente O foda é que não pode travar, mano Travar, fodeu Eu tô sentindo que vai na favela Ela é séria que vai travar Sim, mano Já, já tá Fica aí na listinha branca aí, mano Sem roubar aí, mano Seu carro tem trem aí Na hora que você quiser Você fala já aí, velho Ué, ele parou? Só vai Não vai dar nem graça Foda é que eu tô dando flicada Tá vendo que eu vou pra trás e pra frente Aí ele consegue enxergar em mim, mas Se não fosse isso eu já tava lá na frente Eu tô cata Ah, doido, tô quase a 300km por hora, mano Como que esse cara vai pegar? Só falta a polícia vir aqui aí Foda de nós Você não pode pegar, não Não pode pegar, não Ah, é Ela não pode tá aqui, não Só PRF e a federal Toma, ele não tem a federal aqui na frente É, tá bom, né? Peraí, mano Teve um dia Eu não sei com quem eu tava, não Mas teve um dia que a PM foi lá no interior, cara Lá na prisão Foi quase, hein, mano Foi acabar de sair da prisão Os caras foram lá, cara, não sei o que Às vezes pode, às vezes pode Talvez seja pedindo reforço Não, eles foram pela pista, cara Você pegou quanto desse carro aí, mano? Quatrocentos Quatrocentos Você pegou quanto de velocidade aí, máxima? R$265 Tá bom Quase, quase chegou É que aqui chegou a trezentos Mas, também Mas valeu pelo valor do seu carro aí, fi Tá rápido pra caralho esse carro aí Quatrocentão Vou mandar lá pra garagem Falou, mano Quatrocentão Quatrocentos Aquilo ali é um... É um... É um áudio? É um áudio TT? Será? Acho que é, né? Não, não Calma aí, calma aí É... É normal Mas eu vou de um jeito diferente Fica aí, fica aí Fica reto aí, mano Ah, nem fudendo Ah, nem fudendo Vou testar, fi Vai aqui Ninguém sabe, né? Calma aí, calma aí Pode deixar até eu ir na frente Acho que não, mano Cê vai ganhar Calma Como é que vai ser isso? Três buzinado, acho que é o melhor É o melhor três buzinado É o melhor três buzinado É o melhor três buzinado Três buzinado Três buzinado, tipo isso aqui Quer ver, ó Três dessa, beleza? Deixa eu ver Vai Vai Porra Não passa disso, mano Vira, vira e continua A rola tá acalada, analógica Nosso senhor Se a rola tava fudida, mano Deixa ele largar Deixa ele na frente Quando eu virar Agora eu pego ele É o meu zato, cara Ah, ele tirou o pé, porra Vai fechando, filha da puta Ele vai fechando Deixa eu passar Vai fechando o pau Vou para cá Vai na contramão e entra ali Caralho Eu sei que o carrinho ia passar de cem, porra Na ré, velho E ainda bem que não tava valendo Nada Foi quase, hein Foi quase Ainda bem Mas carrinho é massa, mano Tenta botar um aerofólio nele aí Que você vai ganhar uns dez de velocidade Não, eu ia lá Saiam uns Uns gastar de vermelho lá, tá ligado Vieram meter o look em mim Agora eu tô com raiva dele E eu vou conversar com uns outros moleques aí Pra ver se Se nós pegamos eles lá, tá ligado? Pode crer, pode crer Foi da hora, foi da hora É nóis, é nóis Galera Valeu, valeu Falou, mano É, rapaziada, agora sim o vídeo acaba por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou e fui, mano Foi dois rachinhos, hein Tchau, tchau, tchau